Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Temos aqui também o Tids, meu parceiro, e o Esporte, e o Guilherme Rodrigues, que eu não sei nem quem é, mas acabou de entrar na call, então seja bem-vindo ao meu canal, eu tô zoando, vambora, pronto pra jogar, vamos que vamos com o bagulho aqui é louco. Os caras pediam pra fazer uma intro rápida, os caras achando que eu, ó, toda hora acabou de começar o vídeo, um desgraçado mandou alguma coisa, véi, é só no início do vídeo que vem o Filifilfilfil, mano, caralho, é o Snake, é o Snake, é o Snake, filha da puta, é o Snake, o Snake fica fazendo isso de sacanagem. Sou eu não, mano, tá doido? Se tiver mensagem sua de 5, 5 minutos aqui, Snake, vou caguetar de novo, Snake, vou mandar levantar a hashtag, a hashtag, né, que não sou eu não, tô zoando. Vou mandar levantar a hashtag, Snake. Ah, mentira, que eu bato num caralho do nada, véi. Você bateu num caralho do nada, cara, nossa, que caralhão nada deve ter, né, mano, muito grande. Ai, que delícia, cara. Eita porra. O carro tá azul, né, né, cara? Eita porra, que diabos é isso aí, né? Eee, cigarro. Eee, cigarro de perda. Eee, porra. É, amigão, essa garganta aí já foi levada pelo inimigo. Foi levada pelo sete-pé dele mesmo, véi. O Tinhoso tá com ela lá, amassando ela lá no portal, lá, véi. Caralho, que porra é essa? Pior que o Michael Kod, véi. Ah, filhado. Pô, véi, aquela risada na do Michael Kod lá, véi. Nossa, o jogo tá querendo renderizar e desrenderizando e renderizar e desrenderizando e renderizar e desrenderizando e renderizar e desrenderizando. Loucamente aqui, véi. É a net. É, deve ser mesmo. É, porque ele tá de boa. Ou o PlayStation, né? Provavelmente o PlayStation, né, porque a net vai tá com problema de renderização. Papo, o cara não pensa não. Se tiver lento, pô. Fala a boca. Caralho, vai, 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 filha da puta. Ah, mentira. Vai que a gente já ganhou umas posições aqui, tem o terceiro, hein. Tô em quinto aqui no bagulho. Tô em quinto aqui no bagulho. Tô jogando com o Aterzinho sabão aqui. Caralho, mano, o tal desse béio, o Felipe lá, véi, passou parecendo a bala do diacho, mano. Que feio. Passou parecendo a bala monstro. Pera aí, neném. O pai já fala com você. Pera aí, neném. O pai tá gravando. É minha filha, né? Nenê. É, lógico. Se minha filha não foi neném, quem vai ser neném aqui? O Snake, você? O Snake, o Snake. O Snake. Buda gulosa do caceta. Pera aí, filha. Daqui a pouco o pai te chama quando terminar aqui, tá bom? Então, beleza. Então, vamos acelerar aqui pra estar atenção na corrida, que o bagulho já tô em sétima aqui, gente. O Snake vai malhar bombom agora na academia. É, o Snake falou que agora quer malhar glúteo. Vai ficar com o bombom, vai ficar com o bombom. Além de moiado, maiado. O Jorge não erra não, mano. Tá louco, velho. Eu errei aqui. O Jorge já fez toda a corrida do parceiro. Não, os caras fazem a mesma corrida. Essa corrida eu já fiz, tipo, de outros caras, mano. A corrida foi criada agora. O Jorge já jogou ela dez vezes. Dez vezes. Dez vezes. Dez vezes. Dez vezes. Dez vezes. É porque dez vezes eu nasci. Errado. Ah, não. É onde pisei, velho. Quer ver? Todo mundo vai errar essa parte. Ah, mano. Mentira que eu bati no bagulho. Vai se fuder, caralho. Bati no poste ridículo, velho. Ah, mano. Mentira, mano. Mentira, mentira, mentira. Ah, já era agora? Eu peguei a rampa e fui pra esquerda. Esquerda. 27, caralho. Vou sempre brigando aí por posição. Eu brigando pra não ficar em último, mano. Eu tô... Só pra avisar, eu acho que eu tô em primeiro. Ah, eu vou te buscar em quarto. Não, você só acha. Quem tá sou eu. É, quem tá em quinto e tudo. Nossa, mas renderizou... Eu caí no limbo em segundo. Eu dei uma roubadinha que eu não... Eu não caio no limbo, né? Você foi pra direita ali, né? Ah, eu sou ladrão, mano. Eu sou malandrão. Pode ser ladrão. Você mora em Brasília, velho. A mim não. Vai tomar no cu, joão. Eu quis, hein? Não fiz nada, não. Não, velho. Você mora na capital da Tia Dina, velho. Ah, me passaram, viado. É. O dato me passaram. Tem outro cara ali que tá comendo um asfalto ali. O bicho tá jogando virado no satã ali, mano. Satã-gosta. Highline. No. Vai, Highline. Vai pra água, vai. Vai pra água, vai. Não foi. Pior que ele não foi. Ele vai ganhar a corrida. Não acredito. Caralho, eu tô vendo meu pai saindo com o carro. Quero ver se vai ter gasolina pra me sair. Cala a boca, Snake. Hoje, no caso de família, o Snake tá... Eu vou ganhar, tá? Eu vou ganhar, tá? Vai ter gasolina pra mim. Essa corrida aqui... Essa corrida aqui eu conheço, velho. E por que que não ganha? É porque eu fiquei sabendo agora que foi... Mentira que eu não peguei o checkpoint, mano. É a que termina lá no... Porra, caralho, mano. Não peguei o checkpoint, velho. Já tô em quarto. Olha quem chegou em primeiro. Olha quem chegou em primeiro. Ah, mano. Vou terminar a corrida. Vou chegar em terceira ainda, ó. Porra, velho. Terminei a corrida em... Vacilei muito ali, velho. Tô em quarto. Tô em quarto. Ah, mano. Caralho. Tô em quarto. Ah, tá. Eu só errei porque eu... Nossa, eu passei duas vezes aquela merda. Ô, terminei em quinto, velho. Pra mim ter chegado em primeiro. Deu uma vacilada. Então é isso, galera. Se você gostou dessa corrida muito foda, não esquece de deixar aquele like favorito pra ajudar na avaliação e na divulgação. Se você gostou mais ainda, favorite. Vai lá e compartilha no Facebook. Ou em suas redes sociais pra poder ajudar na avaliação e na divulgação deste canal. Queria agradecer a presença do mundo. Snake, Prisim, Esporte, Papoca, LG, Jorge, Tides, Gabriel, Guilherme, todo mundo. Valeu, galera. Tamo junto. Então é isso. Desde já, muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Um beijo nessas suas bunas gostosas e gordas. E o Fui. O Snake vai tomar mais um NC. Tchau, 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 tchau.